Olá meus alunos. Aqui quem fala é o seu professor engenheiro Tiago Lourenço Martins. Nesta vídeo aula vou ensinar a passar uma planta 2D para o 3D no AutoCAD. Esse é o vídeo da primeira etapa. Os comandos que utilizaremos nessa aula serão os dessa lista. Line, Trim, Corp, Explode, Erase, Options, Bondare, Move, Polyline, 3D Orbit, Extrude. Para começar, vamos copiar uma planta 2D já existente para o lado, para não alterarmos a original. Utilize o comando Copy. E depois deixamos nessa planta somente o que nos interessa. No caso tínhamos a planta como bloco, então vamos explodir ela usando o comando Explode. Para isso digite X e aperte Enter, e selecione o bloco e aperte Enter novamente. Agora basta deletar tudo o que não será utilizado no 3D. No caso deixaremos somente as linhas das paredes, deletando até as janelas. Utilize o comando Erase, apertando e depois Enter, selecione o que será deletado e depois aperte Enter novamente. Vou ensinar agora como habilitar para que o botão direito do mouse e também a tecla Espaço do teclado possam ser usados para reutilizar o último comando utilizado. De maneira que não é necessário digitar novamente o comando. Caso ele tenha sido o último, é só apertar Espaço ou direito do mouse que automaticamente irá voltar o comando. Isso é opcional, mas eu recomendo pois ganha muito tempo para habilitar essa ferramenta. Em toda a minha carreira utilizei dessa maneira. E uma vez feito, não é necessário fazer novamente. Então para isso, basta digitar OP e apertar Enter, aí basta entrar em User Preferences. Aí habilite a opção ShootCourt. E depois clique em Right Click Customization. Agora basta habilitar as três primeiras opções que aparecem. Assim sempre que você apertar Enter, ou clicar com o botão direito do mouse, irá retornar a última ferramenta utilizada. Tendo a planta pronta, temos que agora unir as linhas, como se fosse uma linha só, senão, não é possível fazer a extrusão. Então digite B e Enter, para habilitar o comando Bondari. Ou então encontre ele na barra de ferramentas como apresento agora. Habilitado a ferramenta, agora é só clicar entre as linhas, Regiões, para unir as linhas. Clicado em Todas as Regiões, basta apertar Enter. Uma observação. Essa ferramenta tem seu processo parecido com o de criar hachuras. Agora é só deletar as linhas que não estão unidas, e mover as regiões unidas para o lado. Caso você irá criar sua planta do zero, você pode utilizar o comando Polyline. Assim não é necessário usar o Bondari. Para isso é só clicar em P.O. e apertar Enter. E assim criar as paredes normalmente, que as linhas já estarão unidas. Está gostando da aula? Então me ajude para que essa aula chegue a mais alunos como você. Deixe seu like no vídeo. E se inscreva no nosso canal. Não esqueça de clicar no sininho. Assim todas as novas aulas que eu postar você irá receber notificação. E compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Continuando. Para habilitarmos o módulo de ferramentas 3D, basta clicar na seta da engrenagem, e depois clicar em 3D Basics. Com isso você terá todas as ferramentas 3D disponíveis na barra de ferramentas. Para rotacionar a vista, basta digitar 3D, o e apertar Enter. Assim você pode rotacionar a vista apertando e segurando o botão esquerdo do mouse, utilizando essa ferramenta que se chama 3D Orbit. Agora para criar a terceira dimensão, basta clicar em Extrude, ou digitar XT e Enter. Após acionado a ferramenta, basta clicar nas paredes, apertar Enter e depois digitar a altura desejada do seu pé direito. E nossa aula está encerrada sobre o início do aprendizado do AutoCAD 3D. Não deixe de ver a continuação dessa aula para aprendermos tudo sobre AutoCAD 3D e terminarmos nossa casa. Até mais aluno! Por favor se gostou da aula deixe seu like, seu comentário se ficou alguma dúvida e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma aula. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho